PR-423, sentido Campo Largo, tarde movimentada na cidade de Araucária. Nós estamos aqui na ponte do Rio Verde, onde o corpo de bombeiro de Araucária foi acionado para fazer um resgate a uma mulher que estava mais ou menos a 15 metros aqui próximo ao rio. Aqui embaixo, você vê nas imagens, o Rio Verde. Aqui é sentido Araucária. Eu vou girando as imagens para vocês. Nós estamos sentindo Campo Largo, onde nesta tarde os bombeiros foram acionados, a polícia militar também. Há uma senhora que foi encontrada a mais ou menos uns 15 metros, completamente nua e com um corte na sua cabeça. Foi acionado o SEAT para o resgate dessa senhora, dessa mulher. E agora nós estamos aguardando para falar com o sargento para passar as informações para vocês do que acontece na nossa cidade neste domingo em Araucária. Você acompanha nas imagens do trabalho da polícia militar, aonde foi encontrado esta vítima neste domingo aqui no ponte do Rio Verde. Neste momento chega o atendimento do médico no local. Fazer o atendimento desta vítima está dentro do SEAT do Corpo de Bombeiros. Se acompanha nas imagens, essa ocorrência. Nós estamos aqui aguardando agora para falar com o sargento. Assim que conseguimos falar com o sargento, nós passaremos as informações de como está esta vítima nesta tarde de domingo aqui pela Rádio Plug. Nós estamos aqui com o sargento Farion, o qual vai nos explicar nesta tarde o que aconteceu neste local. Sargento, boa tarde. O que houve neste local? Boa tarde. Foi acionado aqui para a divisa dos municípios, né? Campo Largo e Araucária, Rio Verde. Ocorrência aqui já no lado de Campo Largo. Foi acionado o caminhão do Corpo de Bombeiros de Araucária. A ambulância do Corpo de Bombeiros de Araucária e o SEAT, mais a alfa do SAMU, que é a viatura doméstica de Araucária. Pescadores encontraram aí na margem do Rio Verde uma vítima do sexo feminino de 45 anos. Encontraram a mesma inconsciente e despida aí. A vítima estava nua, né? O caminhão veio no local aqui tendo em vista o local de risco, né? Pertudo da ponte aqui, risco de trânsito. A gente terminou o nosso sistema para resgate com a maca mamuta, sistema de cordas. Porém, aí a gente acabou achando um carreiro no meio da mata. Foi possível fazer a retirada da vítima. Vítima imobilizada. Chegou aqui a ambulância alfa do SAMU com o médico. Que está prestando uns cuidados aí a essa vítima. Infelizmente, o sexo feminino. 45 anos, a gente classifica ela num código 3. E possivelmente vai ser encaminhada aqui para o Hospital do Rocio, tendo em vista a proximidade. Tem algum documento com ela, sargento? Ou não foi encontrado nada? A gente encontrou roupas delas jogadas aqui em cima da ponte. Possivelmente era a roupa dela. Mas sem documentação. Não conseguimos apurar a identidade da mesma ainda. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para vocês, sargento. A disposição é igualmente. Obrigado. Então, está aí as informações do sargento nesta tarde. Nós vamos agora aguardar para ver se a gente consegue mais informações sobre o nome dessa vítima. Creio que a Polícia Militar já está cuidando disso, que ela estava aqui no local. E nós vamos passando as informações para vocês pela Rádio Pro. Quem sabe você tenha algum parente seu que está desaparecido. Uma mulher entre 45 anos. Se estiver desaparecida, você pode entrar em contato com a Polícia Militar. Ou até mesmo com o Corpo de Bombeiro para pegar as informações. Eu sou o Wilton Carlos, junto com a Daniela Santos. Para a Rádio Plug, a rádio que mais cresce em Araucária. Para a Rádio Plug, a rádio que mais cresce em Araucária.